Sempre no pedacinho que a galera gosta, alto astral, olha o clima, vamos mostrar aqui a garotada, fizeram um corredor e os ex-cracks do passado, é por aqui, tá lá o palão toda rapaziada, a piazza foi convocada, tá ali o guerreiro Fabrício, que vai ensinar muita coisa pra essa garotada, pra essa juventude, tá até falando aqui ao nosso companheiro Emerson Vamos chegar um pouquinho aqui, pra gente fazer um pequeno registro também, aqui com o grande guerreiro, o grande Fabrício. ...primorar, corrigir postura, gestos, movimento, e a gente vai elaborar aí os treinamentos pra campo, pra isso, pra sempre, cada vez mais, pensar em deixar eles super preparados, pra tentar formar jogador aqui, também se não for jogar aqui, fazer caixa pro Cruzeiro, e a intenção é só ajudar o Cruzeiro sempre... Sucesso, irmão! E se lá, e se o Fabrício não se atende a mão pelo clube, o que é uma garra dentro das quatro linhas que nunca faltou pro Fabrício. Agora eu só vou te pedir uma coisa, senão eu vou ficar aborrecido com você, nada de entrar, de chegar junto no de Seu Lopes, eu sou por isso que dá bola, pega leve, viu, meu irmão? ...o que é se eu jogar boa, a formação, tem o que ele quiser, ele manda aqui, ele manda. Fabrício, feliz demais, a Nação Azul feliz demais, o amor que você já vem passando há tempos, indo aos jogos, sempre presencialmente ali, demonstrando o amor, o carinho que você sempre teve pelo Cruzeiro. E eu tô feliz, eu já falei com a Dilson Batista, e finalmente reconhecer os ex-atletas do passado. É legal isso, né? Mostrar os ídolos pra essa rapaziada aí, mostrar o que o Cruzeiro foi feito, como foi destruído, o peso dessa camisa, a grandeza da torcida, toda essa história. Eu acho que é importante os meninos saberem disso e cada vez mais estarem mais motivados pra querem fazer história aqui também, né? Pensar em não outra coisa, a não ser querer ser ídolo aqui também e jogar nesse futebol que a gente tanto ama na vida. Vai lá, arrebenta, todo sucesso do mundo. Fabrício, grande guerreiro, o pessoal já tá aqui, ó. As equipes que vão daqui a pouco se confrontar, tá ali o Adilson Batista, né? Que está reunindo esses ex-jogadores e valorizando naturalmente, valorizando naturalmente essas feras que honraram o Manto Azul, isso é muito bacana. Sempre juntos, hein? E no pedacinho que a galera gosta. Inauguração desse campo aqui, dessa grama sintética. E leva o nome do príncipe da bola de Seu Lopes. Que maravilha, que maravilha. Ser Cruzeiro não é bom não, ser Cruzeiro é ótimo. Jucos!